Olá, canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês, eu sou o Rio Gley Fagundes, hoje é dia 8 de agosto de 2020, na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para esta matéria. Presta atenção nisso aqui gente, olha só, Gilmar vai analisar pedido de soltura de secretária de Dória, parece que o secretário de Dória volta para casa muito em breve. Se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, aperta o sininho das notificações na descrição do vídeo, tem conta bancária, se você curte o nosso canal, gosta do nosso trabalho, seja aí um apoiador e um colaborador. Vamos à matéria? Bom, olha só. A prisão temporária de Alexandre Bode, fiel secretário de negócios metropolitanos do pequeno ditador João Dória, será analisada pelo ministro Gilmar Mendes. Gente, é bem capaz desse camarada ganhar um salvo conduto de Gilmar Mendes, né, o Oswaldo Eustáquio, é claro, um criminoso de longa data, carreira, né, porque afinal de contas publicar a verdade no Brasil é crime, né, não ganhou nenhum benefício de ninguém, né, ninguém foi lá, né, a prisão dele, pelo contrário, foi mantida quando recorreram e tudo, né, da Sarah Winter também, dos outros meninos lá, que foram na frente da casa de Alexandre de Moraes, esses aí que são criminosos de carteirinha, né, enfim. Agora, o excelentíssimo secretário aqui de transporte, né, que é um homem íntegro, tem uma vida ilibada, esse provavelmente, né, tudo que ele fez foi roubar o povo brasileiro, desviar um dinheirinho daqui, uma lavagem dali, coisa assim comum, bobagem, então provavelmente ele deve, quem sabe, passar semana que vem e já volta pra casa, né. Gilmar Mendes, é óbvio, vai ser um julgador benevolente, né, e segundo a constituição da cabeça dele, vai julgar procedente pra que ele volte pra casa. Não houve necessidade de sorteio. O pedido de derrubada da prisão decretada pelo juiz Marcelo Bretas foi encaminhado pela defesa, de vode diretamente para Gilmar, sob a alegação de que o ministro é o relator de outro processo no STF envolvendo Paulo Câmara, ex-gestor... Olha só, hein, Paulo Câmara, ex-gestor da Organização Social Pró-Saúde. Como uma das acusações que recaem em Sobibold é de ter recebido propina da referida fundação, a defesa não titubeou em enviar o pedido para o ministro. É lógico, é... Mas, 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 homem, você acha que é? Os caras ficaram foi infelizes, né, que foi pra o ministro... Alguém é capaz de adivinhar qual será a decisão de Gilmar? Não, não, é... Desculpa, mas eu vou ser sincero, essa decisão, ela deve ser... Eu não sei, não, não tem... Eu não tenho... Eu não sei, gente. Eu não sei qual decisão será que Gilmar Mendes vai tomar. Não, eu confesso que, sendo Gilmar Mendes um ministro, né, que sempre trabalhou muito bem, um homem que sempre seguiu a cartilha, né, que sempre deu canetadas favoráveis a bandidos, né, enfim, eu acho que é difícil a gente saber qual será a sentença do Gilmar Mendes, né. Agora, assim, a gente pode, talvez, chutar, né, porque, assim, é improvável que a gente acerte, mas pode ser que Gilmar Mendes, de repente, resolva soltar os companheiros aí. Gente, brincadeiras à parte, isso aqui é carta marcada, né, fala, são cartas marcadas, né. É... A primeira estratégia aqui, e a gente, nesse ponto, nota que há uma... Há uma busca pela sentença certa e a prova da proferida sentença em liberal camarada, tá na questão de procurarem diretamente Gilmar Mendes. Um processo desse requeriria um sorteio, uma ação dessa requeriria um sorteio. Mas, coincidentemente, foram direto para Gilmar Mendes. Então, Gilmar Mendes é muito conhecido ali do pessoal do Paraná, como é o Beto Richard, né, pessoal ali dos Baratas também no Rio de Janeiro, a família Barata, né, no Agenceticida, né, a família Barata ali no Rio de Janeiro, também por curiosidade na área dos transportes, né. Então, sempre são beneficiados pelas decisões do Gilmar Mendes, né. Pra mim, vai ser uma surpresa se ele negar a soltura do camarada, né. Mas, enfim, como nós vivemos num Brasil, aonde expressar a opinião é cadeia, né, sem direito à fiança, jogando a chave fora, e amarrada numa pedra, lá na fossa das Marianas, né, e é certo, muito certo, que um camarada que fez o que o senhor Baldi, Baldi, sei lá como é que chama o nome dele, fez, provavelmente vai estar em liberdade aí nessa semana que entra agora, né, pra volta. Você sabe que ele foi licenciado do cargo, né, ele foi licenciado, ele pediu licença do cargo aí após ser preso. Agora, interessante é que Dória, a primeiro momento, né, divulgou que ia tirá-lo do cargo. E, em um segundo momento, isso foi de um dia pro outro, o cara foi preso, aí o Dória já queria dar uma bota no cara, no outro dia, Dória já disse que não, não, eu não disse nada disso, eu não falei nada disso, eu jamais disse que eu era bolso Dória, quer dizer, eu jamais disse que ia mandar o camarada embora, e aí, resolveu mantê-lo no cargo. E agora a gente vê a ação direta pra o Gilmar Mendes, né, agora pensa comigo, o Gilmar vai dar a canetada favorecendo o cara, manda o cara pra casa, certo? Presta atenção, manda o cara pra casa. O cara vai pra casa, volta a trabalhar na Secretaria de Transportes. É a mesma coisa de você pegar um bandido que tava soltando um banco, prender ele, soltar ele, e mandar ele pra dentro do cofre do banco, de novo. Vocês estão entendendo? É mais ou menos isso. Parece que, quando eu falo pra vocês, que infelizmente a nossa justiça brasileira, ela tá muito defasada, né, em questão de, 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 de prender bandidos, tá aqui, gente, né, a Lava Jato hoje, né, tá uma briga aí, tão querendo cortar a cabeça do Augusto Aras, do Augusto Aras, e, não é porque ele tá querendo minar a Lava Jato, não, 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 é porque tem coisa errada dentro da Lava Jato, né, a Lava Jato tem um monte de senadores lá dentro, e os caras que querem a cabeça do Augusto Aras, é justamente, são justamente, senadores, né, então acho que isso fica explicado, porque estão tentando demonizar o Aras, né, agora, aqui, nós vemos, que a justiça, ela, mais uma vez, não prevalecerá, bom, gente, tá aqui a matéria, eu não vou comentar muito não, esse assunto, né, até porque já foi um assunto bastante comentado, agora só vou aguardar a decisão do Sr. Alexandre, do Sr. Gilmar Mendes, se alguém tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, né, afinal de contas, Mendes é um dos poucos, ministros do STF, que a gente nunca sabe, qual vai ser a canetada dele, né, ou será que sabe, bom, é, canal Brasil Notícias, fui gente, tchau,